Música Olha o chute que bombassa do Romarinho Raikard, Romarinho, pé direito Bora pro Raikard, tentou, fez o giro Em cima do goleiro, foi pra bola, Elvis bateu Defendeu o goleiro Felipe Alves Passa no bate e rebate Bora pro Léo, perna esquerda, o chute Felipe Alves de novo, Paulinho Faz o passe Rafael, que defesaça do Felipe Alves Pro Léo, boa bola pro Didi, entrou, chutou Rafael no chute Felipe Alves, olha Paulinho Michel cortou, clareou pra perna esquerda, bomba Cruzamento, Henrique, acompanhou, tocou de lado, Michel ganhou Bom toque, cara a cara, pintou primeiro uma cena Defesa espetacular do Felipe Alves Bom toque pro Michel, perna esquerda, que defesaça foi obrigado a fazer do Felipe Alves Dur fica, clareia pro pé direito, passou pro Davi, o chute Área penalidade máxima, Paulinho Autorizou Vai pra bola, Michel, chutou Que defesaça Boa bola enfiada pro Michel, cara a cara vai fazer Mais uma vez, opera o milagre Felipe Alves Olha Michel, dentro da área, perna esquerda, o Cruz Mais uma vez, Felipe Alves O Atlético não perde hoje, Paulinho Já dentro da área, clareou pro pé direito Bom passe de novo ele, Paulinho Encarou, fez o passe dentro da área, boa finta, o chute Recuperação do Atlético Sorocaba, o César volta pro goleirão E aí ele fez uma graça lá, o Felipe Alves fez um drible Perdeu a bola o Atlético Sorocaba, chegou o Dedé cara a cara, Felipe Alves Arthur, pé direito Acaba na recuperação, a bola pro Fernando Miguel, ele faz uma finta Daquelas que eu repito Pra arrepiar o narrador